Nós temos aqui uma citação da Maratona de Boston, que quando nós tivemos aquele atentado, de imediato a rede privada de comunicações foi desligada, porque os dispositivos foram acionados através desse meio. Se eu colocar o serviço público no mesmo sistema, na hora crítica, vai ficar todo mundo sem ele. E temos aqui uma afirmação até do ministro das Comunicações, agora no recente, na Copa das Confederações, que é o congestionamento, às vezes, em eventos da rede privada. Na hora que mais se precisa, vai se concorrer. O ministro das Comunicações, aqui em Brasília, teve dificuldade em usar o seu próprio telefone, por causa do congestionamento no evento da Copa das Confederações. Cidades mais seguras trazem prosperidade. Dados e vídeos são o futuro da comunicação crítica, para a defesa, segurança pública e serviços de infraestrutura do Estado. São essenciais para a eficácia, para a segurança do cidadão. A necessidade nossa é de criar cidades mais seguras. Pesquisas comprovam que a condenação chega a 90% quando eu tenho em vídeo o delito gravado. Eu condeno o réu com uma estatística muito maior. Então, o 4G vai permitir que as ações sejam gravadas e sirvam até de provas no futuro para essa condenação. Cada real investido em segurança retorna a 5% no desenvolvimento econômico do país. E olha o reflexo do homicídio. A médio prazo, a longo prazo, a população de uma cidade diminui em 70 pessoas a cada homicídio cometido. Então, nós temos que investir em tecnologia para a área de segurança pública, defesa e órgãos de fiscalização. Precisamos avançar rápido nessa questão. Voltando aqui à ideia do modelo proposto pela Anatel, solicitado pelo Exército e proposto pela Anatel na resolução, veja um exemplo. Todo mundo já ouviu falar nas operações Acta. Há operações que nós operamos com 42 agências já do Estado. Entre polícias, Receita, Anatel e aí vai. Na fronteira. É uma confusão. Ninguém fala com ninguém. Não há interoperabilidade. Não há investimento adequado para que se faça a coordenação eficaz das operações. Dá resultado, sim. Mas é aquém do que poderia ser pela falta de interoperabilidade, falta de investimento nessa questão de comunicações. O Exército Brasileiro já tem os seus sistemas em alguns Estados, não amplamente assim no Estado, principalmente na capital. Tivemos agora a oportunidade na Copa das Confederações de apresentar um sistema muito além do Exército Brasileiro, um sistema do Estado que serviu o Infraero, Anvisa, ANAC, SAC, Vigiagro, Receita Federal. Vários órgãos já foram buscar para que operasse nesse período esse apoio, ainda que não seja um sistema padronizado ainda. Esse é o digital hoje. É o que se pretende no futuro. Por isso aqui, sinergia, palavra bonita, mas para sair do dicionário e acontecer nesse Estado brasileiro, tem que ter muito esforço. Eu digo que é lei de Murici, cada um para si. O cidadão paga toda a conta, mas cada um quer receber o seu orçamento, a sua parcela e fazer o seu sisteminha. Não há lei hoje que nos obrigue a uma solução. Senhor General, Mais um minutinho. Vou lhe conceder mais do que um minutinho. Mas eu aproveito esse aviso para pedir à V. Exª um favor. Eu participei da outra audiência pública anterior a essa, onde V. Exª declinou de forma muito bem explicada o porquê do Exército estar nessa discussão. Por que o Exército existe um centro de comunicações e guerra eletrônica do Exército brasileiro? E por que nós temos hoje aqui um general de três estrelas no meio de uma discussão que, teoricamente, para a população não tem sentido? E aproveitando que nós estamos na TV Senado, com uma audiência extraordinária que a TV Senado tem, e a outra audiência pública, nós não estávamos, seria importante para que a V. Exª pudesse expor a todos os brasileiros qual é o papel do Exército nessa discussão. Então eu vou dar mais cinco minutos para a V. Exª para que possa fazer a inclusão deste tema também, apesar de ter sido parte da audiência pública anterior. Trocar em miúdos para o cidadão que nos ouve, qual é a vantagem disso para a segurança pública, além da questão do Exército, a segurança pública e a defesa do Estado brasileiro e dos cidadãos brasileiros em geral? Bem, o modelo que está sendo proposto, que serve, então, uma faixa de frequência a todos os órgãos de segurança, ele vai permitir redução dos custos da infraestrutura de instalação dos sistemas. Então, um estudo que fizemos, se adotasse uma certa tecnologia em Brasília, oito estações repetidoras poderia cobrir o DF. Como não há uma definição de modelo, de solução, ao término do investimento agora para a Copa, nós vamos ter umas 60. É isso, infraestrutura. Está certo? O cidadão pagou toda essa conta, mas cada um montou o seu sistema sobre o outro. Várias coberturas em faixas de frequência diferentes, mas na mesma área. Não há interoperabilidade e há um desperdício nesse recurso. A redução de custos na implantação poderá propiciar maior amplitude da rede. Se eu fizer, então, investimento coletivo, eu amplio a rede atendendo regiões, porque todo mundo investe na mesma área, na mais importante. Aí fica os redutos mais afastados, sem cobertura de ninguém também. redução dos custos de operação, de capacitação, da logística de manutenção, interoperabilidade de... Isso é muito importante, na hora que precisar operar no mesmo cenário, poder um órgão falar com o outro. Hoje tem que estar presente, perto, para saber o que um órgão está fazendo com o outro. Não há interoperabilidade do sistema. Possibilidade de criar potencial de nacionalização da produção. Hoje o Brasil é um grande investidor nessa área. Tecnologia. Nós estamos comprando muito. Há uma demanda reprimida de mais de um milhão de rádios para atender todos os órgãos. Mas é a felicidade de todas as empresas estrangeiras do mundo, que nós trabalhamos dividido, cada uma delas vende um pouquinho, nós não criamos o volume necessário para gerar emprego e renda. Com sustentabilidade. Teve países já que em 1980 criou o seu órgão regulador para tecnologia digital. Nós estamos há mais de 30 anos e não temos um padrão. Então se compra teta, tetra, pó, cada um compra. Eu compro um modelo. E eu tenho tanta liberdade de ação, que chega a ser um absurdo, que se eu decidir amanhã mudar o modelo, eu posso, assim como qualquer outro órgão. Então há uma boa legislação no que diz respeito ao uso privado e nenhuma para o setor público. Não tem uma legislação como a Eping para a ETI, muito bem consolidada. Há uma liberdade de ação que de fato traz prejuízo. Precisamos. O modelo de distribuição da Anatel começa a forçar isso aí. Vai ter que surgir. Acordos. E nós vamos gerar emprego e renda. Nós temos volume para gerar isso aqui. Produção nacional se ocorrer essa convergência tecnológica. A solução. Pregos de alto nível, de engenharia, de implantação de sistemas e outros até o mesmo no nível de fábrica.